Eu vou matar o Miranha, mano! Ô, Miranha, que fogo que é essa, mano? É, oxi, quase que o Miranha morre, mano. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Spider-Man, Marius Morales. Pô, mano, Miranha tá como, galera? Diz que tem um helicóptero fora de controle por aí. Fica ligado. Fica ligado, ok. O Miranha tá dormindo, pô. Mexendo no celular, o mundo pode tá caindo pro Miranha, literalmente. Mas ele não desliga o celular dele de jeito nenhum, mano. Esse Miranha, velho, cê tá doido. Bom, gente, vamos subir aqui no prédio do Avengers. Porque nesse episódio de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal. A gente vai comprar mais um traje de novo aqui no Spider-Man, pessoal. Mas não é bom, Miranha. Mano, a gente tá aqui no topo de Nova York. E você faz isso daqui, Miranha? Ô, Miranha. Mexendo no telefone. Jogando o FreeFast. Você pode morrer, mas o FreeFast você não desliga não, né, Miranha? Entendi. O FreeFast você não desliga não, entendi. Enfim, pessoal. Deixa o likeão aí pra fortalecer. Tô bem feliz com o feedback de vocês. Se inscrevam no canal também pra gente alcançar agora os 11 milhões. E tá saindo muito vídeo de Spider-Man. Tem muitas novidades chegando agora no fim do ano. Então se inscrevam no canal aí pra vocês não perderem nadinha, fechou? Estamos aqui tentando platinar o Spider-Man. Como vocês podem ver ali no canto esquerdo, a gente tá com 71% do jogo. A gente tá quase a 100%. Falta só mais 29% de progresso aqui do jogo. E bom, pessoal. No último episódio, a gente testou aqui o Spider-Man animado. Muito legal. E nesse episódio, a gente vai testar o Spider-Verse. Pra quem assistiu o Homem-Aranha, Aranha Verso, vai tá ligado nesse traje aqui. É um traje muito louco. Vamos comprar ele aqui, pessoal? O Spider-Verse. E a gente consegue também uma modificação muito louca, mano. Muito louca. Olha só, pessoal. Eu coloquei aqui uma modificação no meu visor. Que toda vez que eu começar a atacar com alguém, vai sair tipo umas animações da cabeça do inimigo. Tipo um pole. Algumas animações que vocês vão ver daqui a pouquinho. E também eu coloquei aqui uma animação muito louca do Spider-Verse. E mano, esse traje aqui é o traje do Homem-Aranha, Aranha Verso, do filme. Então, quem assistiu, tá ligado no que eu tô falando. Deixa eu chegar aqui no... Mano. Ah, não. Não, 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 não. Calma lá, pessoal. Deixa eu só desequipar... Desequipar isso daqui. Boa. Deixa eu chegar aqui no topo do... Chegar aqui no topo, pessoal. Do prédio dos Avengers. Mano, olha que traje louco. Tem essa textura muito massa. Muita gente tava falando que essa daqui é a roupa mais rica do Spider-Man. A roupa que mais chamou atenção. Deixa eu vir aqui, pessoal, no modo foto. Vamos tirar uma selfie. Olha isso daqui que massa, pessoal. Olha só os detalhes, os efeitos aqui desse traje do Spider-Man. É o Spider-Verse do filme. Mano, idêntico, 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 idêntico. O nível de detalhe desse traje tá muito legal. E olha só, a gente tá andando normal, né? 60 FPS. Tranquilo, né, pessoal? Aqui, ó. Tranquilo. Vai morrer, Spider-Man? A gente tá tranquilo. Mas quando a gente ativa esse poder especial aqui do Spider-Verse... Olha como que o jogo fica, rapaziada. Olha como que a gente fica. Olha isso, mano. Igual o efeito do filme. A gente fica, basicamente, a 15 FPS, mano. A gente fica com essa textura super lagada. Olha o Spider-Man lagado, pessoal. Mano. Muito louco. Deixa eu fazer o seguinte. Não, Spider-Man. Deixa eu ir num lugar bem alto. Pra eu fazer uma animação aqui diferenciada. Pra vocês terem uma noção, pessoal. Vamos lá. Olha como que a gente sobe, pessoal. Bem lagado, porque o Spider-Man do Spider-Verse... Ele tem essas animações e tal, né? E aqui tá igualzinho, mano. Tá igualzinho, velho. Vai, Spider-Man. Spider-Man lagado. Olha como que a gente anda, mano. Beleza. Opa. Nossa, não deu, mano. Olha isso. Que da hora. Então, pessoal. Vamos puxar aqui o nosso aplicativo do Spider. Pra fazer algumas missões. Mano, tô quase concluindo aqui todas as missões, mano. Quase concluindo todas as missões. Nosso guindaste tá cheio de gelo. E pode ir na rua. Dá uma ajuda? Com certeza. Vamos chegar lá, galera. Vamos chegar lá. Spider-Verse. Eu vi que muita gente tava comentando aqui nos meus vídeos de Spider-Man. Pra eu testar esse traje aqui do Aranha-Verse. E aqui estou. Então, vamos lá, pessoal. Vai ser um pouco esquisito jogar Spider-Man. Tipo, a gente tá com essa movimentação. Ah, olha o prédio do Física aqui, todo destruído, pessoal. Com madeiras em volta. Todo interditado. Bem legal. Vai ser um pouco esquisito jogar Spider-Man assim, meio que lagado. Mas esse episódio aqui é diferenciado, pessoal. Então, vai valer a pena. Vamos lá, ver o que tá rolando no guindaste. A 200 metros daqui. Estamos chegando. Nossa. Ô, filhão. O que tá pegando? Eu vim. O guindaste tá... Caidão. Como eu posso ajudar? Haha. É, tá caído. O motor queimou e o acúmulo de gelo fez ele tombar. É? Isso é bem ruim. Esvaziei a área sobre o guindaste. Mas ele ainda pode cair na rua. Você tem que tirar o gelo antes que aconteça. Pode deixar. Boa. Eu vou tirar o gelo, só que antes... Eu vou lutar depois com essa modificação aqui do Spider-Verse. Mas agora eu só vou tirar, pessoal. Pra não ficar tão lagado assim. É... Use R1. É que nem enxugar gelo. Ah, nice. Ué, não chega? Cara, você tá um franguinho. Os gelos são maiores que você. Você tá um franguinho. Aê, mano. Vocês viram o que o maluco falou? Que eu sou um franguinho. Ah, me respeita, velho. Tô aqui te ajudando, mané. Franguinho. Respeita o Spider-Man, filho. Nossa, mano. Ah, boa. Eu ajudo. Velho, eu vim aqui ajudar o meninão. E ele falou que eu sou um franguinho. Beleza. Aí, produção. Taca de novo aí a parte que ele me chamou de um franguinho. Ué, não chega? Franguinho. Me respeita, mano. Me respeita, mané. Franguinho. Tá quase descongelado. Vou tentar uma parte ali. Eu sou um frangão. Eu sou um franguinho, igual o maluco falou. Aqui, ó. Vai ter que chegar mais perto, velho, desse gelo. Boa. E aí, mano? Me chama de frangão de novo, filho. Agora eu vou achar um lugar pra aprender o guindaste. Com batata doce, mano. Não sou frango, não. Puxa o guindaste em uma posição segura. Beleza. Nossa, vai cair o prédio, mano. Não! Tudo bem. Não machucou ninguém. Mas se eu lembro dos horários do trem, é melhor eu tirar isso do trilho agora. Nossa, nem que a pau. Miles. Vou passar o trem, mano. Vai, mano. Pula. Pula. Que isso, mano? Boa. Missão concluída, pessoal. Nice. Tem mais alguma outra missão pra gente fazer aqui no... Olha, tu... A gente tá quase concluindo, pessoal. Todas as missões aqui do aplicativo, tem mais uma missão que foi essa daqui. E aí a gente desbloqueia aquele traje lá, boladão. Aquele traje do Harleen. Aquele traje de ouro muito zica. Vamos lá então, clã. Fazer essa outra missão aqui de... De trem. Olha, mano. Spider-verse. Vamos que vamos. Cheguei. Meu, tá pegando fogo em tudo, mano. Esse incêndio tá bem fe... Spider-Man, graças a Deus. Alguma coisa enfraqueceu a nossa comunicação. Nós não conseguimos chamar os bombeiros. Ainda tem alguém dentro? Não. Nós tiramos todo mundo. Mas o fogo vai se alastrar se não tivermos ajuda. Ouviu isso? Só faz barulho. Eu acho que eu descubro a origem. Relaxa, eu vou recuperar a comunicação. Mano, pegando fogo em tudo, velho. Tá, pessoal. Rápido, Spider-Man. Beleza. Eu tenho que localizar o sinal. 400 metros daqui. Boa. Vamos lá, galera. A gente tá chegando perto do... Do local que tem franqueza no sinal. Ué. No hospital? O fogo tá com tudo e eu só escuto a estática. Acho que desligar a energia da torre funcionou. O seguro só apaga se o prédio todo vier abaixo. Então faz a estática continuar... É eles que estão colocando fogo. Se não, pra dar golpe na seguradora. Eu tenho que impedir. Não. Mano. Olha o que tá saindo da cabeça deles. Eu vou acabar com você. Ó, galera. Saiu um pou da cabeça. Ó, pou. Tá saindo tipo umas animações. Tipo, parece de quadrinho. Tão vendo, pessoal? Um balãozinho, tipo... Amarelo da cabeça dele quando a gente dá um golpe. Ó, pou. Ó, saiu da cabeça. Que massa. Tá, deixa eu ativar aqui, pessoal. Spider-Verse. Vamos ativar aqui, ó. Agora fica lagadão, mano. Lagadão. Pô, vai ser engraçado, velho, jogar assim. Olha, mano. Parece que é slow motion. Boa. Boa. Boa, carreguei. Nossa, tem mais um lugar, pessoal, que estão enfraquecendo o sinal. Nossa. Nossa, mano. Eu acho que era mais fácil a gente apagar o fogo em vez de... De matar a rapaziada aqui. Tá, achei, pessoal. 100 metros daqui. Quase lá. Então, onde? Então, ali, ó. Já vi. Espera aí. O sinal tá mais forte. O que que você fez? Por que você sempre acha que a culpa é minha? Hein? Por que isso? Não posso esperar. Eu tenho que normalizar a comunicação. Boa. Igual filme, galera. Igual filme. Vamos ver como que você luta, moleque. Vamos ver como que você luta. Que é o Spider-Man, filho. Vamos ver como que você luta, que é o Spider-Man, filho. Vamos ver como que você luta, moleque. Ó. Ok. Sacanagem! Ó. Mano, muito show. Essas animações que faz. Agora é voltar o sinal pra força total. Voltar o sinal aqui. Boa. Acho que funcionou. Deixa eu só atirar, pessoal. É legal estar jogando com o Spider-Verse. Mas eu não vou acabar deixando 100% com aquele efeito. Boa. Os bombeiros chegaram no local, pessoal. Vamos voltar lá. Vamos retornar lá. Prova o que vai acontecer. Aí, o fogo tá apagado já. Nice. Boa. Eu ajudei. Fala pra galera. Quanto mais gente usa o aplicativo, mais segura Nova York fica. Eu vou contar pra todo mundo sobre ele. Obrigado de novo, Spider-Man. Ah, moleque. Cinco estrelas no aplicativo, pai. Não vai segurando, mano. Não tem pra ninguém, não. Vá. Ó, compramos um presente pra você. Vem buscar. O aplicativo diz que tem um presente me esperando. Eu vou lá antes que alguém pegue. Ô, louco. Ganhou um presente. Olha o Central Park como que tá tudo na neve, mano. Que louco. Da hora é demais. Bom, gente. Vamos lá, hein. Vamos ver o que que o... Qual presente que eles vão me dar, galera. Vamos lá ver qual presente que eles vão me dar, mano. Será que é aquele traje de ouro já, mano? Será que é isso? Enfim. Três quilômetros daqui. Let's go. Cheguei, pessoal. Um pacote. Vamos ver. Sempre. Estamos orgulhosos de ter um Spider como você. Obrigado por nos proteger. Assinado seus vizinhos da vizinhança. Seus amigos da vizinhança. Olha que massa, mano. Muito legal as referências que tem aqui no Spider-Man, mano. Animal. Nossa. Valeu, vizinhos. Mano. Mentira que eu ganhei. Holy shit. Mano. Spoiler aí pra vocês. O nosso próximo episódio de Spider-Man, mano. Velho. Olha que sensacional, mano. Cê tá doido. Ó, mas nesse episódio... Calma, 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 calma. Calma lá, rapaziada. Calma lá. Não quero dar muito spoiler, não, pra vocês. Mas só quem tá assistindo até esse momento já viu o spoilerzinho aí. Se você tá assistindo até esse momento aí esse vídeo, comenta aqui. O Spider-Profissa. Beleza? Comenta aqui nesse vídeo. Spider-Profissa. Se você tá assistindo o vídeo até esse momento aí. E vocês já estão ligados aí o que a gente vai fazer no próximo episódio, hein? Nossa, mano. Tô louco pra testar aquele traje sim, pessoal. Cê tá doido. Sem sombra de dúvidas. Nossa, todo mundo caiu, velho. Eu fiz basicamente todas as atividades aqui. Tem mais uma missão aqui, ó. Vou fazer no próximo episódio. Tem um crime de roubo aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ajudar a vizinhança aqui em New York. Não precisa de tanta gente pra fazer uma doação. De jeito nenhum. Vocês não podiam ficar roubando de quem merece? Ah, não, mano. Vai, 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 vai. Pou. Boladão, hein? Passa por baixo das pernas dele. Sobe. Pou. Tem mais um meninão aqui? Cadê? Cadê o marginal? Impostor é tu, mano. Boa. Troféu conquistado. Nice. Olha, foi bem aqui onde que eu ganhei o presente, mano. Foi bem aqui onde que eu ganhei o presente. E esse aqui é o traje, então, do Aranha Versa, pessoal. Olha que louco. Sensacionou. O que é essa luz aqui? É, tão roubando até doação, fi. O bagulho aqui tá louco. Olha a população aqui. E aí, clã? E aí? E aí? E aí? Tira uma selfie? Estrela de Hollywood, hein? Spider-Man é estrela de Hollywood. Não tem como, não. Todo mundo elogiando aqui o meu traje, ó. Curti a roupa. E aí, gente? Olha que da hora, mano. Esse traje é muito louco. Achei louco demais. Mas quem achou louco também, deixa o likeão aí. Tô ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aí pelo apoio. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ninguém perder os vídeos novos de Spider-Man. Miles. E fique ligado que tem muitas novidades chegando, pessoal. Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e foi. Tchau, tchau. 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 Tchau.